Que ótimo estarmos com esta oportunidade preciosíssima, ou seja, estarmos chegando até onde você está. Vamos continuar estudando a Palavra de Deus, é o programa Encontro com a Palavra. Temos estudado o Evangelho de João versículo a versículo. Neste programa chegamos ao capítulo 17 do Evangelho de João, o Santo dos Santos do Evangelho de João, no qual encontramos o que podemos chamar de a oração do Senhor. Conhecemos a oração de Jesus registrada no capítulo 6 de Mateus e no capítulo 11 de Lucas, como a oração do Pai Nosso, que também poderia ser chamada de a oração dos discípulos. Quando Jesus ensinou esta oração, ele disse, vocês orem assim, Pai Nosso. Mas quando Jesus fez a oração do capítulo 17 do Evangelho de João, ele não falou, orem assim. Esta oração só ele fez. Ele mesmo não orou a oração que nos ensinou a orar. É fácil entender porquê, quando compreendemos o conteúdo do seu ensino sobre oração. O que temos no capítulo 17 de João é uma oração que Jesus realmente orou, que poderíamos intitular de oração do Senhor. Existe mais uma oração que poderia receber este título, oração do Senhor. Ela está registrada nos Evangelhos sinópticos e é a oração que Jesus fez diante da cruz. Nesses Evangelhos, lemos que, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. E o pedido de Jesus foi interessante. Ele fez este pedido, ó meu Pai, se for possível, Essa também poderia ser chamada de oração do Senhor. Algumas pessoas afirmam que a oração registrada no capítulo 17 é a versão de João desta mesma oração de Jesus. Eu não tenho certeza disso. A oração do capítulo 17 de João corresponde à oração sacerdotal de Jesus. Depois de se reunir com seus discípulos, no que chamamos de último retiro, Jesus fez esta oração por eles. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora. Glorifique o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esta é a primeira das três partes desta oração que começa com as palavras. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai. Depois de dizer o quê? Para alguns, depois de dizer isso, se refere ao sermão da última ceia, o sermão mais longo de Jesus, os capítulos 13, 14, 15 e 16 de João. É bem provável que este texto esteja se referindo às últimas palavras de Jesus por ocasião da última ceia. As últimas palavras do capítulo 16 foram, Neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Talvez o capítulo 17 comece se referindo a este último versículo do capítulo 16. Eu prefiro pensar que ele esteja se referindo a todo o sermão da última ceia. Este será o primeiro de alguns programas dedicados ao estudo desta oração sacerdotal de Jesus. Neste primeiro estudo, teremos um panorama geral desta oração. Vamos dividi-la em três partes. A primeira compreende os cinco primeiros versículos que acabamos de ler. A segunda parte vai do versículo 6 ao 19. Na primeira parte desta oração, Jesus parece enfocar sua própria vida e obra, o seu ministério que veio do Pai, que estava diante do Pai, que era para o Pai. Este é o enfoque destes cinco primeiros versículos. No versículo 6 a 19, Jesus ora pelos onze discípulos que tinham estado com ele e em quem ele tinha investido tanto, os mesmos homens a quem ele havia recrutado no topo daquela montanha durante o primeiro retiro. Eles eram discípulos, mas depois do primeiro retiro, eles foram comissionados para ser apóstolos. A partir de então, passaram a andar com Jesus durante todo o seu ministério público. A última coisa que Jesus fez antes de enfrentar aquele julgamento arranjado e depois a cruz foi se retirar com aqueles homens nos quais ele tinha investido tanto. Na segunda parte desta oração, do capítulo 17, dos versículos 6 a 19, Jesus ora por eles. Depois do versículo 20 a 26, temos a terceira parte desta oração. Nesta parte, Jesus ora por aqueles que viriam a crer nele através do trabalho daqueles onze homens. Podemos dizer que nesta parte da oração, Jesus estava orando por você e por mim. Mesmo depois de vinte séculos, pessoas são convertidas por causa do trabalho destes onze homens. Por isso, podemos dizer que nesta parte da oração, Jesus estava orando por você e por mim. Mas agora vamos enfocar a primeira parte desta oração, quando Jesus orou pela sua própria vida e ministério. Este é um trecho muito profundo e tenho certeza repleto de aplicações devocionais para a nossa vida e ministério. Assim como Jesus estava preocupado com sua vida e sua obra na terra, nós também devemos estar preocupados com as nossas vidas e nossos ministérios. Principalmente se já conhecemos Jesus como nosso salvador. O apóstolo Paulo deixou bem claro que não fomos salvos pelas boas obras, e sim para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso quer dizer que Deus nos salvou através de Jesus Cristo para dar um propósito para a nossa vida aqui na terra. É claro que existe o propósito da vida eterna, mas até que Ele nos leve para casa, a partir do momento que fomos salvos, passamos a ter um propósito para viver nesta terra. Este propósito corresponde ao que Deus quer que façamos, a obra que Ele preparou de antemão para que realizássemos. Assim como Jesus se preocupou com a sua obra, nós também devemos estar preocupados com a nossa. Logo no início deste capítulo, lemos assim, Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Percebemos que antes da oração existe uma referência ao sermão da última ceia. Na minha opinião, a essência deste sermão estava no desejo profundo do coração de Jesus de estar unido com os doze discípulos reunidos com Ele naquele momento, lá naquele salão onde eles estavam. Na segunda parte desta oração, Jesus orou por eles e por aqueles que viriam a crer para que fossem unidos. A oração de Jesus foi que eles fossem um, assim como Ele era um com o Pai, e o Pai era um com Ele. Conforme dissemos, e você deve se lembrar, o tema principal do sermão da última ceia, principalmente dos capítulos 14 e 15 de João, é Eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e toda obra que faço e toda palavra que falo resulta de eu estar no Pai, e o Pai estar em mim. Quando estavam reunidos para a última ceia, Jesus disse aos seus discípulos, Vocês estão impressionados com tudo que tenho feito e falado? Deixem-me contar para vocês a chave para minhas palavras e obras. Minhas palavras e tudo o que faço são resultado do meu relacionamento com o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus afirmou no capítulo 10 desse Evangelho, e era sobre isto que Ele estava falando durante a última ceia. A obra do Pai é realizada na terra através de mim, e as palavras do Pai são faladas na terra através de mim, porque eu estou no Pai, e o Pai está em mim. A bomba que Jesus jogou durante a última ceia foi, Vou deixar a vocês, mas vou deixá-los fisicamente. É necessário que eu deixe esta forma humana, porque depois que eu deixar este corpo, estarei mais próximo de vocês do que estive durante esses três últimos anos. Foi isso que Jesus quis que os discípulos compreendessem enquanto estavam reunidos para a última ceia. Se tivermos este novo relacionamento, se vocês forem comigo, como eu sou, com o Pai, então a obra do Pai será realizada na terra através de vocês, e as palavras do Pai serão anunciadas na terra através de vocês. Sabe, depois Jesus saiu para o jardim com os discípulos, e continuou a falar, mas desta vez Ele usou a ilustração da videira e os ramos. No jardim, Jesus pegou em um ramo de videira carregado de frutos e disse, É sobre isso que eu estava falando com vocês lá dentro. Se vocês estiverem ligados a mim como os galhos estão ligados à videira, produzirão frutos. Vocês falarão as palavras de Deus e farão as obras de Deus. Esta é a essência da mensagem do sermão da última ceia. Portanto, a essência desta oração, preste atenção, principalmente nas duas últimas partes dela, quando Jesus ora pelos apóstolos, é que eles se tornassem um com Ele e com o Pai. Como o resultado de ser um com Ele e com o Pai, assim como Jesus é com o Pai, eles deveriam ser unidos entre si. Podemos dizer que na segunda e na terceira parte desta oração, Jesus orou pela unidade dos apóstolos. Observe o seguinte, cinco vezes nesta oração, Jesus pediu pela unidade dos que viriam a crer por causa dos apóstolos e pela unidade dos próprios apóstolos. Procure identificar estas cinco vezes em que Jesus orou pela unidade dos que viriam a crer por causa dos apóstolos e pelos próprios apóstolos. Acho que é a principal petição de Jesus nesta oração. A unidade. E no primeiro versículo do capítulo 17, nós lemos assim, Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Jesus olhou para o céu e orou. A Bíblia descreve vários gestos relacionados à oração. Elias orava com sua cabeça entre os joelhos. Outras pessoas oravam prostradas, com o rosto em terra. Outras jogavam terra sobre suas cabeças enquanto estavam orando. Davi mencionou várias vezes nos salmos que se reclinava para orar. E é claro, também lemos sobre outras pessoas que oravam de joelhos ou simplesmente abaixavam a cabeça e fechavam os olhos enquanto oravam. Esta é a atitude da maioria das pessoas hoje. Mas no tempo de Jesus, costumava-se orar de olhos abertos, talvez a cabeça inclinada um pouco para trás e os olhos fitos no céu. Vocês se lembram do Salmo 121? Na parábola que Jesus contou, registrada no capítulo 18 do Lucas, sobre o fariseu e o publicano, o publicano teve uma atitude humilde e mostrou contrição e arrependimento de pecados. Tanto que nem mesmo olhava para o céu. Esse deveria ser o costume da época. Mas aqui vemos, Jesus então levantou seus olhos para o céu e disse, Pai. Ele se dirigiu a Deus como Pai. E Ele nos ensinou a fazer o mesmo. E suas primeiras palavras foram, Chegou a hora. Chegou a hora. Jesus falou sobre hora. Várias vezes no Evangelho de João vemos que Jesus falou sobre sua hora. Lá no capítulo 2, quando Maria foi lhe dizer que o vinho tinha acabado, esperando que ele fizesse alguma coisa, Jesus disse, Que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Mas agora, a hora do Senhor Jesus tinha chegado. Ele havia de dar a sua vida por cada um de nós. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Legenda por Sônia Ruberti